E hoje a gente vai fazer cibu no chocolate. Cibu! 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 E as vezes a gente vai fazer cibu no chocolate. Cibu! Gente, olá que tal? Fernando Marino aqui. Eu tô exausto de fazer essa abertura, pulei pra caramba. E hoje a gente vai fazer chocolate mergulhado no bolo. A gente vai fazer um bolo de chocolate com cacau maravilhoso. E aí a gente vai meio que embeber ali o bolo na ganache. Então isso daí, sem delongas, bora trabalhar. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu cacau em pó. Você precisa de 42 gramas, são 7 colheres de sopa. Você vai peneirar num potinho. Eu já fiz isso daqui. E aí você vai pegar água fervente, meia xícara, 120 ml, e vai despejar imediatamente em cima do cacau já peneirado. E com um garfinho, um foizinho ou uma espátula, você vai mexer até que a mistura fique homogênea, tipo assim. Em seguida você pega um pedaço de papel filme, plástico filme, e já coloca já tanto o seu potinho pra evitar a evaporação. E aí você vai reservar isso daí. Essa mistura precisa voltar à temperatura ambiente, então no mínimo uns 30 minutos. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso daí. Bom, então agora a forma. Você vai precisar de uma forma redonda, de 23 centímetros assim. E eu já untei ela inteira, já colei papel manteiga na base dela, que eu já cortei aqui do tamanho da base. E agora, hoje, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu cortei tiras de papel manteiga também, pra gente colocar aqui na lateral da nossa forma. Porque esse é um bolo bem delicadinho, então eu quero tomar essa precaução extra. Um bolo bem fresquinho, igual você? Bem fresquinho, bem sinistro. É isso daí. Aí se você fala, ai, que preguiça, né, de cortar tudo isso, tudo bem também. Aí o que você faz? Você coloca só na base da forma, não deixa de fazer isso. Aí você untou também as laterais, aí você pode pôr um pouco de cacau em pó, vai funcionar também, tá? Não se preocupe, então é isso daí pra forma, reserva ela. E agora a gente vai preparar os líquidos, os molhadzinhos da nossa receita. Você vai precisar de 4 gemas em temperatura ambiente, mais ou menos 72 gramas. Junto com 3 colheres de sopa de água, 45 ml. E também meia colher de chá de extrato puro de baunilha. Opcional, se não tiver e não quiser, não precisa. E aí agora a gente pega um garfinho, um fuezinho. E mexe um pouquinho só pra incorporar, e tá bom. Reserva também. Bom, agora pros secos, você vai precisar de açúcar super fino, preferencialmente, não sabe o que é isso? Bem simples, você vai pegar uma xícara, 200 gramas de açúcar, você vai colocar no seu processador ou liquidificador. Você vai deixar dar uma bastidinha, mais ou menos uns 3 minutos. Só pro grãozinho ficar um pouquinho mais fininho, tá? E isso daqui é pra dar uma textura mais suave no nosso bolo. Preguiça de fazer isso? Tudo bem também, não se preocupa. Pega lá os 200 gramas, uma xícara de açúcar e prosseca a receita. Vamos lá. Legal, então você pega agora a tigela da sua batedeira. Você vai pegar o seu peneirão, colocar em cima. E agora a gente vai passar aqui todos os nossos ingredientes secos. Você vai precisar de uma xícara, 130 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de sopa, 27 gramas de amido de milho, 2 colheres de chá e meia de fermento em pó, e meia colher de chá de sal. Ah, e também o nosso açúcar, que a gente já fez, os 200 gramas. Peneira tudo. Agora você pega o seu fuezão maravilhoso, e aí a gente vai mexer a nossa mistura aqui. Uns 2 minutos, mais ou menos, tá? 1 a 2 minutos. Pra quê? Pra gente fazer com que a farinha de trigo e o amido, e também os outros ingredientes, claro, se incorporem bem e fique tudo bem homogêneo, tá? Prontinho. E o método que a gente tá fazendo aqui é o método cremoso invertido. Então a gente não vai ter muito tempo de ficar cremando manteiga com açúcar. Então é por isso que a gente fez o açúcar super fino. E agora a gente já vai colocar a manteiga aqui junto com a nossa mistura de chocolate. E você vai precisar de 126 gramas, 9 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente. Mega ponto de pomada, mega macia. Não derretida, mas mega macia, ó. Porque como eu disse, a gente não vai ter tempo de ficar cremando, então essa manteiga não pode estar dura e nem gelada. A gente já vai colocar aqui. E aí a nossa misturinha de chocolate que a gente já fez, já voltou a temperatura ambiente. Vou dar uma messizinha aqui só pra voltar tudo. Junto aqui também na nossa mistura. Se você tem uma batedeira maravilhosa como essa que eu tenho, que eu amo tanto, você vai usar o seu batedor de raquete. Esse daqui, maravilhoso. Se não, você vai usar o batedor que a sua batedeira tem também. Tudo bem, qualquer uma serve. Começando em velocidade mínima, a gente vai começar a bater só até umedecer tudo. Vamos lá. Umedeceu tudo, agora a gente vai aumentar a velocidade pra média e bater por um minuto e meio. Vamos lá. Beleza, um minuto e meio. Agora eu já diminuo a velocidade pra mínima de novo. E agora você pega a misturinha de ovo que a gente já preparou. A gente vai colocar metade. Aumenta a velocidade pra média de novo e bate mais 30 segundos. Agora eu vou parar minha batedeira rapidinho, só pra raspar as laterais e o fundo. Voltamos aqui, velocidade mínima. Colocamos o resto do ovo. Velocidade média de novo, mais 30 segundos. Gente, o nosso bolo tá pronto. Prontocinho. Finaliza ele na mão aqui, só pra ter certeza que não ficou nada grudado, sinistro. Agora pega a sua forma pré-preparada e é só colocar tudo lá dentro. Olha o que eu tenho aqui. Cheio da graça. E agora é só você espalhar tudo aqui. Essa massa linda, Tuzibor. Na sua forma. É isso aí. Agora você vai levar pro seu forno, já pré-aquecido a 180 graus. E você vai deixar lá mais ou menos 30 minutos, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do seu forno. Até que o teste do palito, você coloca o palitinho no centro do bolo e ele saia seco, tá? Vamos lá. Bom, agora enquanto o nosso bolo aça, a gente vai preparar a nossa ganache pra gente colocar no bolo. Você vai precisar de 3 quartos de xícara, 180 ml de creme de leite fresco. Você vai pegar ele e colocar numa panelinha. Em fogo médio, vai começar a aquecer. Enquanto ele vai ficando quentinho, você vai pegar meia xícara de chocolate meio amargo picado e colocar num recipiente de vidro. E assim que começar a formar bolhas no seu creme de leite, você vai tirar ele do fogo e imediatamente despejar em cima do chocolate. E aí você cobre e deixa paradinho aí uns 3 minutos. Passados os 3 minutos, agora você vai pegar um fuêzinho ou um garfinho e vai começar a mexer pelo centro pra já começar a misturar o nosso chocolate e o creme. E eu vou colocar hoje aqui, é opcional, conhaque, meia colher de sopa e finaliza de mexer aí com uma espátula. Eu acho que a bebida dá um toque especial, mas se você não quiser colocar, tudo bem também. Mega opcional. E agora tampa de novo e reserva enquanto o nosso bolo termina de assar. É isso aí, gente. Voltamos aqui. O meu bolo ficou um pouquinho mais do que eu imaginava. Ficou 35 minutos e ele ficou assim. Assim que você tira do forno, ele já começa a desgrudar das bordas. Agora, imediatamente, a gente vai pegar ou um palitinho, ou eu vou usar aqui, no caso, um palitinho de espeto, né? Agora a gente vai furar o nosso bolo inteiro, imediatamente, assim que sair do forno, tá? Agora a gente pega a ganache que a gente já preparou e a gente vai pincelar com um pincel aqui de confeitaria quase metade dessa nossa ganache aqui em cima do nosso bolinho já furadinho. É isso aí. Coloquei metade da nossa ganache aqui. Agora o que a gente tem que fazer é o seguinte. Você vai precisar... Isso aqui é onde eu vou servir o bolo, tá? Então a gente vai começar aqui. Precisa ser uma superfície reta, assim, maior do que o bolo, do tamanho maior que o bolo. E a gente vai precisar encapar ela com plástico filme. É isso aí. Faz o seu melhor. E aí agora, com uma faquinha, uma espátula, a gente vai tentar descolar aqui o nosso bolo da forma. Com cuidado, porque esse bolo é bem sensível. Agora a gente pega a nossa tábua já preparada com o filme, inverte aqui em cima e bem rapidinho a gente vira tudo. Rezando pra todos os santos, né? Pra dar tudo certo. Agora a gente tira o papel manteiga com mais cuidado ainda. Porque o bolo tá quente. E bolo quente é aquela coisa, né? Que fica muito, muito sensível e rasga fácil. Agora a gente repete o processo. A gente vai furar o bolo e pincelar o resto da ganache. Vamos lá. É isso daí. Agora você tem que deixar o seu bolo esfriar mais ou menos uma hora, tá? Você pode pôr na geladeira até pra já tudo começar a ficar mais durinho, mais consistente. É isso aí. Nosso bolo ficou assim. Ele já esfriou completamente. Já até pôr ele um pouquinho na geladeira. E agora você pode servir ele assim com um pouco de açúcar de confeiteiro em cima ou então bastante de cacau peneirado em cima pra ficar bem marronzinho, fica tudo de bom. Mas o que a gente vai fazer aqui é bater um chantilly pra pôr em cima do nosso bolo, deixar ele branquinho e colocar uns moranguinhos tudo de bom em cima. Então vamos lá. Você vai precisar de uma xícara, 240 ml de creme de leite fresco bem gelado. Já coloquei na minha tigela aqui, deixei na geladeira uns 15 minutos pra ficar bem gelado junto com os batedores também. E aí eu vou colocar uma colher de sopa, 12 gramas de açúcar. Pode pôr um pouquinho mais ou menos se quiser ou não colocar nada também, pode ser. Tudo bem gelado. Agora a gente vai bater aqui até fazer o pico firme. Vamos lá. Começando em velocidade baixa e depois a gente aumenta. É isso aí, parou. Lembrando que quando a gente para de bater o creme, ele continua em agitação e continua endurecendo, tá? Então cuidado pra não super bater. Se você estiver batendo e achar que bateu demais, que o creme agitou muito e ficou um pouco com aquela cara um pouco arenosa, você pode voltar atrás colocando um pouco de creme de leite fresco. É isso que eu vou fazer, coloca aí de colherada em colherada, mistura até você achar que ficou lisinho e cremoso de novo, tá? Agora você pode pegar o seu chantilly e espatular em cima do bolo, da melhor forma. Eu vou pegar o meu saco de confeiteiro e vou pôr umas pitangas nele, acho que vai ficar legal. Vamos lá, trabalhando rápido porque a nossa mão tem calor e a gente não quer ficar derretendo o nosso chantilly. Bom, agora eu tenho uns morangos aqui que eu já tirei a partezinha verde e eu vou decidir amontoar alguns aqui assim e fazer uma graça, como se fosse um jardim. Vamos lá. Chegamos agora na parte final, a melhor parte que é a hora de provar. Eu acho que ficou muito bonito assim. Eu recomendo você usar uma faca chefe aqui pra cortar esse bolo, tá? Afiada. E limpar com papel depois de cada corte, porque senão quer sujar o chantillyzinho, né? Quando você for cortar a segunda vez. Bom, o nosso bolinho ficou assim então. A gente tem aqui esse chantilly maravilhoso. E esse nosso bolinho misturado com ganache, mergulho total, maravilhoso. Lembrando que na geladeira, se você tirar ele da geladeira e comer, ele vai estar mais durinho. Deixar em temperatura, ele fica mais bolinho. Então vamos provar esse bafo aqui agora. Gente, você não precisa fazer o chantilly, mas posso falar, tudo a ver, é muito gostoso. Posso acabar de comer essa fatia e depois eu falo qualquer coisa? Calma aí que eu ainda não acabei. Muito gostoso. É realmente a mistura da cobertura com o bolo. E é uma ganache mais líquida, a gente usa mais creme do que chocolate. Então ela não fica uma ganachona dura. E ela ficou bastante na base do bolo e no meio um pouquinho também. E tá fofo e cremoso e tudo de bom. Vocês têm que testar essa receita? Tudo a ver, mergulho. Agora você pode guardar o bolo na geladeira. Lembrando que com o chantilly é melhor se você for consumir o bolo inteiro mais rápido. Porque o chantilly não dura muito, tá? Agora o bolo fica aí na geladeira vários dias de boa. E você pode decorar e finalizar ele de várias maneiras, tá? Então é isso daí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha ele também. Assiga o canal que você ainda não fez. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Levanta mais uma mãozinha. E a gente vai fazer símbolo no chocolate. E mexe um pouquinho. Mexe um pouquinho. O dia que corta, fica treva. O dia que corta, fica treva. O dia que corta, fica treva.